que vai apitar o jogo amanhã é esse, né? O Cruzeiro colocou hoje os relacionados, né, pro jogo. Vamos lá, pessoal, só pedir aqui, ó, então, ó, 2023, 23 mil inscritos, a gente vai sortear a camisa de 2023, a camisa nova aí. Deixa o seu like, compartilha, né? Compartilha aí o nosso conteúdo e deixa o seu like aí pra dar essa moral pra gente. Vamos lá, vamos falar aqui sobre os relacionados, vamos analisar os relacionados e falar sobre o possível Cruzeiro que enfrenta, né, amanhã a patrocinense, né, ou patrocinense. Aqui, ó. Vamos dar o máximo de zoom aqui que a tela permitir. A gente vai analisar aqui esses relacionados, né? Vamos lá, ele vai com o Rafael Cabral, o Rodrigo Basílio, né, são os goleiros, o Anderson aí se machucou, fraturou a costela, os defensores Eduardo Brock, Igor Formiga, lateral direito, né, Lucas Oliveira, Cipriano, lateral esquerdo, Neres, zagueiro, Reinaldo zagueiro e Gasolina, lateral direito. Então, portanto, Cruzeiro, apenas um lateral esquerdo aí, é disponível, né, o Kaique tá lá com a seleção, nem entrou ontem no jogo. Meio campistas, Daniel Júnior, Ian Lucas, Matheus Vital, Neto Moura, Nicão Ramiro e o Alisson. Então, atacantes, Bruno Rodrigues, Juan Christian, Matheus Davó, Rafael Bilu e Wesley. O que a gente pode avaliar aqui dessa lista de relacionados, né? Vamos lá. Primeiro, a presença aí do Ian Lucas, né, garoto da base, né, titular ano passado, Copa do Brasil, brasileiro, terminou muito bem, né, as melhores referências possíveis, né, o Pedrão já deu referência dele aqui, falou que é jogador de muita qualidade, faz ali o primeiro volante, né? Então, o Ian Lucas, né? Segundo aí, a presença, né, muito grande aí do... São vários, né, desses jogadores contratados, né, sinal, todo mundo já no ritmo, todo mundo... E aí eu quero dizer o seguinte, a diferença da pré-temporada, né? Uma pré-temporada bem feita, né? Coloca todo mundo aí no páreo, né? A ausência do João Paulo chama a atenção, né? Embora ele tá na numeração, saiu como que vai permanecer no elenco, né? A ausência do João Paulo chama a atenção. Não, não tem como falar que ele não se recuperou ainda, viu? Mas não tem como, já tá aí muito tempo, né? Então, os atacantes, né? São Bruno Rodrigues, Juan Cristian, Matheus Davor, Rafael Bilu e Wesley. Então, aí, qual o desenho desses relacionados? De mais oportunidades, né? Oportunidades aí pra Juan Cristian, pra Rafael Bilu, principalmente pra esses jogadores que são considerados promessas, né? Considerados promessas, né? Promessas não, apostas, tá? Apostas, tá? Promessa, no caso, é o Ian Lucas, tá? Então, o Ian Lucas é promessa e as apostas, né? São aí o Juan Cristian, o Bilu, o próprio Davor, Igor Formiga, né? E tá na hora, né? O Campeonato Mineiro é o momento, né? O Campeonato Mineiro é o momento, né? De fazer isso. Justamente de fazer essas apostas, né? De testar, né? Fazer os testes, o Cruzeiro que vai com o time bem mais, uma média de idade, um time mais experiente, né? Vai iniciar a temporada com o time totalmente reformulado, né? Então, se você pegar aí desses relacionados, né? Dos que começaram a temporada passada aí, são muito poucos, né? Apenas aí, se você for ver. Rafael Cabral tava disponível, mas não jogou o jogo, né? Vamos ver quem tava aí pra temporada passada. Lucas Oliveira, Rafael Cabral, Brock, três, Daniel, quatro. Então, vamos colocar os que estavam disponíveis, né? No início da temporada passada. São quatro, né? Esses quatro que eu citei aí. Não tava pro jogo de estreia, não, mas na temporada, tá? Não tava pro jogo porque não foi escrito há tempo. Não sei se vocês lembram, Dani Viz jogou o primeiro jogo, né? Então, tá aí, ó. Quem tava aí era Rafael Cabral, Brock, Oliveira e Daniel. Que estavam aí no início desses relacionados, né? São os que estavam aí no início, né? Da temporada passada, né? Então, um time totalmente renovado, tá? E um time com bastante mais experiência. Deixa eu colocar aqui pra vocês virem, né? Um time com muito mais cancha mesmo, né? Aqui, ó. O Cruzeiro inicia o Campeonato Mineiro com a média de idade maior que a do ano passado, né? O Elenco Celeste esse ano tem média de 24,6 anos. Então, um time um pouco mais experiente, né? Principalmente se você pegar os titulares. Você vê que a gente começou no passado com o Thiago, com o Marco Antônio, né? Então, assim, você pega um time com muito mais cancha, né? Com muito mais rodagem, experiência, bagagem, né? Pra começar o campeonato. Começar a temporada, tá? Não vou falar em... Não vou falar em... Não vou falar em temporada, né? Pra começar a temporada aí, né? Então, pessoal. E agora eu montei, né? Montei aqui, com certeza, né? O nosso possível time pra amanhã. Então, coloquei os relacionados. Vou colocar aqui o possível time. Logicamente, amanhã tem o pré-jogo aqui, né? Mas vamos colocar aqui também o possível time, né? Com algumas possibilidades que eu, Rafa, escalei do Cruzeiro pra amanhã. Já vou adiantando aqui, tá? Que a primeira coisa é que eu escalei o Cruzeiro no 4... Abri aqui, mas já não deu. Então, vamos lá. Abri nova guia. Vamos pôr aqui defesa. Eu escalei no 4-3-3, tá? E aí eu vou explicar por quê. Porque eu acho o seguinte. O 3-5-2 já é um esquema testado. O campeonato mineiro é a hora de fazer os testes. Então, assim, todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos que o Paulo Pessolano quer, gosta de jogar também no esquema com 4-3-3, né? Seria ali, talvez, até o esquema preferido dele. Todo mundo sabe disso. Se inscrevam aí, pessoal, pra participar do sorteio. Todo mundo sabe que o Paulo Pessolano gosta, né? Do 4-3-3. Então, assim, qual seria a razão pra não começar a temporada fazendo esse teste, né? Um jogo que, praticamente, né? Um adversário muito inferior. Um jogo que, vamos dizer assim, não vale, né? Muita coisa. Então, olha aí. Então, a minha defesa tá aí com o Rafael Cabral. Cipriano, na esquerda, é o único lateral esquerdo disponível. Vou justificar cada uma das minhas escolhas, tá? E eu vou justificar cada uma das minhas escolhas, né? É verdade, viu, Lucas? Isso aí é verdade. Cipriano é a única disponível. Oliveira, logicamente, sobrou, né? Só o melhor zagueiro da competição que o Cruzeiro disputou. O Wesley Gasolina. Acho que o Cruzeiro ainda aposta no Gasolina, tá? Até porque é um jogador que houve investimento, né? O Cruzeiro comprou o Gasolina, gastou cerca de 2 milhões, né? E... Ou o Brock ou o Reinaldo ali pela esquerda, tá? Pode ser o Brock, por... Pela experiência, por tudo, por já estar mais entrosado ali com o Oliveira e entrar o Reinaldo no decorrer do jogo ou mesmo já colocar o Reinaldo aí pra testar de cara, né? Então, eu acredito nisso, né? Para o 4-3-3, pra não acontecer, né? O que o Igor Kaufman falou muito bem aqui, qual que é o diferencial, tá? O diferencial é... O diferencial é justamente os pontos voltarem pra ajudar a marcar, né? Pro meio não ficar espaçado como colocou aqui o Igor Kaufman, né? Porque vocês vão ver um meio aqui com três jogadores que tá no meu possível time. Também tem uma variação ali. Meio campo tá aí, né? Eu acho, tá? Eu acho. E aqui, na verdade, estão esses aqui. Acredito que o Nicão vai como armador, tá? Vai ali por trás do meio. Pois ele vai praticamente com quatro atacantes, tá? Porque o Nicão vai acabar funcionando, principalmente quando o time se retrair, né? Vai acabar funcionando como um quarto atacante chegando ali, né? Por trás da defesa, né? Mais um armador. Então tá aí, Neto Moura, né? E aí vem ou o Neto Moura ou o Alisson. Qualquer um dos dois. Fica surpresa pra amanhã. Porque qualquer um dos dois pode ser primeiro ou segundo volante, tá? Qualquer um dos dois pode atuar como primeiro ou segundo volante. Depende do que o Pessoalano vai querer ver. Só isso, né? O Neto Moura, eu acho que vai melhor como segundo volante. No caso, o Alisson seria o primeiro. E ainda tem por ali também o Ramiro, né? Que faz muito bem essa função ali. Então poderia também ser um segundo volante ali com mais qualidade. Se for no 4-3-3, eu acredito em Neto Moura e o Alisson que são mais pegadores, né? Acredito em dois mais pegadores ali. Agora, qual vai de primeiro? Qual vai de segundo? Se for Neto Moura e Ramiro, eu acredito em Neto Moura primeiro e Ramiro segundo, obviamente. Se for Neto Moura e o Alisson, o Alisson primeiro, Neto Moura segundo, Nicão ali, que ajuda também, como lembrou o Lucas aqui, o Nicão ajuda também a recompor. E o nosso ataque pode ter várias variações. O Wesley treinou como centroavante. A gente sabe disso. Chegou a fazer treinos como centroavante. Mas, todavia, entretanto, com a contratação do Gilberto, com a contratação do Gilberto, eu acredito que vai colocar o Wesley, que é por onde ele joga melhor. Até para o cara já ir pegando ali. A melhor posição do Wesley é ali na esquerda. Então, eu acredito no Wesley pela esquerda. Aí não tem outro caminho, tá, pessoal? A não ser Bruno Rodrigues cair para a direita. Não se tira Bruno Rodrigues do time. Bruno Rodrigues é de uma qualidade muito diferenciada. É um cara que tem vontade demais, dedicado demais. E fica ali o Matheus da volta para fazer o centroavante. Até porque, muito provavelmente, vai ser o nosso o nosso reserva, né? Vai ser o centroavante reserva ali. Então, é isso, pessoal. O meu possível time é isso. E aí, dentro dessa formatação de ataque, aí podem ter várias variações, tá? Então, você pode pôr Bruno Rodrigues na esquerda, o Wesley de centroavante da avó na direita, tá? Você pode pôr o Wesley de centroavante da avó aberta, né? Você pode colocar, Daniel Júnior no meio-campo, o Nicão aí de falso nobre, né? No lugar do da avó. Então, assim, são várias já... E olha a diferença, né? Para quem começou ano passado com o Marco Antônio, Thiago, Picolomo, né? Aí, são várias formatações, é diferente, que podem acontecer amanhã. Então, assim, é quase um bingo, né, pessoal? Que a gente acertar essa escalação aí, né? Lembrando que o pessoal fala aí com o... O pessoal fala que o Bruno Rodrigues não rende pela direita, mas era o seguinte, era em um esquema onde ele... Onde não tinha o Ala, né? Onde não tinha o Ala, e ele tinha que funcionar ali com tudo, né? Ele era o meio, ele era o ponto, ele era o Ala, ele tinha que voltar para remarcar. Aí, eu estou colocando ele pela direita, mas com um lateral direito, viu? Estou colocando ele pela direita, mas com um lateral direito, viu? Então, aí é muito... A gente não chegou a ver, só para lembrar vocês aí, o Bruno sem ter que fazer essa dupla função, tá? Então, estou colocando o Bruno aí como... É, né? Estou colocando o Bruno aí. Tem o Nicão pela direita também, e aí você pode pôr o Daniel Júnior, ou até pôr mais um volante no meio. Você pode pôr...